Parceiro Internacional Ailo, pronto apoio Timor-Leste para combate trabalho infantil e Timor-Leste. Prontidão Ailo, nejato o Rússi representante Ailo, Rafaim, comemora o Loro Mundial Infantil e o município Manufahi. Liu Rússi, comemoração Loro Mundial Infantil, Organização Internacional do Trabalho e Timor-Leste considera Labaric Barak iha Timor-Leste, halo serviço todo, masque sirenia tinang seda o toho. Organização Internacional do Trabalho e ILO, defini trabalho infantil e o município, sabi suida, nebihasai Labaric Sira, Fusi Sira, Nia Moris Nuda Labaric, Sira Nia Potensialidade, Tumak, Nusira, Nia Dignidade, Tamba estraga Labaric Sira, Fisicamente, Nusira, Nia Desarubmento Mental. O Hino da Lai Datan, Ailo, a Cara Criança, Nenia Puntidão, no Apoio, Tumak, Ba Governo, Timor-Leste, Nenia Paseiro, Hotu, Rode Ejerse, Sira Nia Função, Rode Asegura Labaric Libre, Cusi Trabalho Infantil, Nobele Acesso, Ba Educação, Ida Nebe Diagpa Sira Nia Futuro. Presidente e Comissão de Parlamento Nacional, Antonino Bianco, agradece ba Parceiro Internacional Sira, nebe iha Comitmento Tulum Timor-Leste. O Hino da Lai Datan, Ailo, Rode Ejerse, Sira Rode Ejerse, Sira Rode Ejerito, Anessa. Agradece, me encanta que o administrador fornece, pois é Rode Ejerse Rode Ejerse, Ailo, Mas, para fornece, que até a Tila Antina, Nia Topuio, Fale Cari, e a Sama Nehira, anemos, está preciso, né? Pela Pui, a Mita Topu, Cari, aumenta tanto, é para a TAB Lede, a Desenvolvimento, para a Ita Neguância, Focos, Ba Infantil, Sira. A Agência Internacional Ailo, durante o serviço, a muto com o governo Timor-Leste, Liu Liu, a re-serviço, balabarico infantil, Sira Nian. E a Tinané, a Organização Ailo, realiza a comemoração, o Loro Mundial, para o Trabalho Infantil, e a Escola Café, Município Manufari, com a participação dos estudantes cafés, no Estudante Ciracelo, no Mons Inan Amsira. Laurindo Rajahawa, Júlio de Zezuch, para RTT.